Oi gente, tudo bom? Mais um episódio da nossa série Flertando com Minimalismo E se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias de gravação é otimizar o meu tempo e o quanto que com os processos organizados e sem acúmulo eu consigo desenvolver melhor as atividades do meu dia Eu pensei em gravar uma maquiagem pra vocês, um tutorial de maquiagem minimalista utilizando poucos produtos e também utilizando um produto pra várias funções Essa maquiagem de hoje vai descomplicar o processo de maquiagem na hora de sair e certamente vai facilitar o seu dia a dia A primeira grande dica desse vídeo é utilizar poucos produtos Pra você fazer uma maquiagem legal não é necessário usar muita coisa e é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje E pra começar de uma forma bem diferente, hoje eu não vou usar base vou aplicar um corretivo no meu rosto Esse aqui é o da Dalla, na cor 4 E eu vou aplicar em regiões específicas do meu rosto Pra conseguir uma cobertura Nas áreas que eu tenho mais manchinha, olheira Mas não necessariamente uma cobertura mega pesada Eu acho que isso facilita muito o dia a dia Porque aí você consegue diminuir a quantidade de produtos que você tá aplicando Vou colocar um pouco aqui que eu tenho melasma E se precisar Eu volto com um pouco mais de produto Bom, vocês viram que eu apliquei mais uma camadinha do corretivo Só aqui na região das olheiras Pra camuflar melhor E eu acho que esse tom de corretivo tá um pouco claro pra mim Mas quando eu passar o contorno, tudo se resolve Então fiquem tranquilas E uma coisa que eu acho importante de falar, gente É a possibilidade de você se sentir bonita Independente de estar com ou sem maquiagem Eu amo maquiagem Acho o poder da maquiagem transformador Acho que sim, levanta autoestima Acho que é um processo de auto amor De autocuidado Quando a gente tá se analisando Fazendo algo por nós Mas é muito importante que a gente se ame Independente de estar ou não maquiada E é isso que eu tenho feito ultimamente Eu tenho saído muitas vezes sem maquiagem E eu tô amando também Esse processo de me curtir Naturalmente E usar a maquiagem quando eu quero ficar um pouco mais diferente Já tô usando pó aqui, ó Pra selar Esse aqui é o da Maybelline Da linha Fit Me É o 220 E eu vou selar bem essa pele Porque eu tenho uma pele oleosa Vocês sabem E como eu não passei base Apenas corretivo É importante selar pra ficar tudo no lugar Vamos logo tirar esse aspecto de fantasma Essa cara branca Vamos bronzear aqui E o primeiro produto multifuncional Que eu vou mostrar pra vocês É essa paleta da Maybelline Que tem contorno, blush e iluminador Eu amo essa paleta Como vocês podem ver Eu uso muito E é ótimo Porque em um só produto Você tem três funções Então eu vou pegar aqui Esse tom marronzinho Pra fazer o contorno do rosto E esse pincel aqui de blush Eu acho ele muito versátil Eu consigo usar ele Tanto pra aplicar o contorno Como pra aplicar o blush e o iluminador Isso é maravilhoso Pra quando a gente tá com pressa, né gente? E ó Um lado do rosto completamente chapado e branco Só com corretivo E aqui o rosto já contornadinho Com o bronzeador Com o mesmo produto Eu vou pegar esse pincel Esmagar aqui E colocar um pouquinho Na lateral do meu nariz Pra fazer um contorno E aí eu venho espumando com o dedo mesmo Pra não ficar muito marcado E agora que eu já tirei Esse efeito chapado do meu rosto Eu venho com a mesma paleta E pego um pouquinho do blush E vou aplicar aqui Nas maçãs Gosto de colocar um pouquinho aqui No topo do nariz Que é onde a gente também pega sol E ainda com esse mesmo pincel Pra gente ser bem prático Eu vou vir aqui no iluminador E aí eu faço assim, ó Com essa pontinha do pincel Dou uma estragadinha aqui No iluminador E aplico na maçã do rosto Acima da maçã, na verdade Pego um pouquinho do iluminador E aplico com o dedo aqui, ó Na pontinha do nariz Eu acho que isso dá um efeito Super lindo na maquiagem E a maquiagem tá praticamente pronta Eu vou usar uma paleta de sombras Essa aqui da Belly Angel E vou pegar essa cor Esse marronzinho Pra corrigir minha sobrancelha Você não precisa ter um produto específico De correção de sobrancelha Se você tiver uma sombra Com um tonzinho de marrom Que funcione pra você Eu gosto desses tons mais frios Pra corrigir a sobrancelha Se você tiver Em alguma paletinha de sombra Já vai funcionar Com esse lado do pincel Que tem uma escovinha Pra esfumar Só isso Já dá um efeito Super bonito Eu gosto muito Desse tipo de maquiagem Bem básica Tenho usado demais No meu dia a dia E agora Eu vou pegar um pincel De esfumar E novamente Vou pegar Esse bronze Que eu usei no rosto Pra fazer Uma marcação No meu côncavo Tá? Então eu venho Só esfumando Aqui no cantinho externo Com a mão leve Movimentos circulares E movimentos de vai e vem E vou fazer Com o próprio bronzer O contorno Aqui do meu côncavo Além de otimizar Na quantidade de produtos Que você usa Na maquiagem Eu acho que dá Um efeito super bonito Você colocar a mesma cor Nas bochechas E levar Essa mesma tonalidade Pros olhos Eu só separei Uma paleta de sombras Pra mostrar pra vocês A versatilidade Na hora de corrigir A sobrancelha Nessa maquiagem Vocês poderiam Colocar Acrescentar Qualquer cor Da paleta Que ficaria lindo Mas eu quero Mostrar Mais uma utilidade Do iluminador Pra dar um destaque Maior nos olhos Eu vou pegar o iluminador Com meu dedo Mindinho E vou aplicar Aqui no canto Pra abrir mais O olhar Pra não dizer Que eu não usei A paletinha Mais pra nada Eu vou pegar A mesma tonalidade Que eu usei Pra corrigir A sobrancelha O mesmo pincel Que eu usei Pra corrigir A sobrancelha E vou fazer Um esfumadinho Aqui na raiz Só pra escurecer E dar a impressão De ter cílios Mais cheios Esse truque É incrível Também Pra quem tem Dificuldade De fazer o delineado Eu vou pegar Esse tonzinho Mais vermelho E vou colocar Um pouquinho de cor Aqui na raiz Dos meus cílios Inferiores Só pra maquiagem Ficar um pouco Diferente Maquiagem Praticamente Finalizada Agora eu vou aplicar A máscara De cílios Essa que eu peguei Foi a Turbo 5.0 Da Eudora Eu amo Essa máscara Eu acho que ela Dá um efeito Muito bonito Vou passar Nos cílios Superiores E nos cílios Inferiores Tá aí o resultado De uma maquiagem Prática Super fácil De fazer E que dá um efeito Super bonito Utilizando poucos Produtos Eu utilizei apenas 6 produtos Nessa maquiagem E com esses mesmos Produtos Você consegue Diversificar A maquiagem Fazer um olho Mais escuro Porque se você tiver Uma paleta Tipo essa Você vai conseguir Usar o preto Os outros tons De marrom Os tons mais clarinhos E você vai conseguir Mudar A sua maquiagem De acordo com Seu astral De acordo com O lugar que você vai Lembrando que O mais importante É você se sentir Bem com você mesma Independente De maquiagem Ou não Eu quis mostrar Esse processo De forma mais Simplificada E eu achei interessante Colocar dentro Da nossa série Flertando com Minimalismo Se você gostou Desse vídeo Não esqueça De deixar o seu like De comentar aqui Qual foi o produto Que mais te surpreendeu Na versatilidade Não esquece De se inscrever Aqui no canal De deixar o like Um super beijo E até o próximo Tchau Tchau